Venho estar aqui, penso eu, boas novas. Vocês sabem que a economia brasileira volta a crescer. E os sinais desse fato são cada dia mais claros. Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35.612 vagas. Na verdade, um começo, mas isto é depois de 22 meses de números negativos. É praticamente a primeira vez que nós temos um número positivo no tocante abertura de empregos.